Sempre fui fã do Thundercats, mas quando eu comprei meu Voyage, meti logo um adesivão do Thundercats no vídeo. Qual que é o azul? O mano que era azul? Que azul? Pantro. Pantro. Ele é um monstro, filho. Isso é louco? Tinha Chitara, eu sei pelos nomes, porque em casa os gatos eram tudo... Chitara lá, Willikitty, Willikette. Esses são os irmãos, né? Que foi, mano? O cara sabe, mano. Porque em casa todos os gatos... Porque em casa tem... Eu tenho 4 cats. Quer dizer, a Chitara... O Alemão morreu. O Alemão morreu. É que eu tenho a Chitara. Eu tenho a Chitara. Raio Gato. Trovão Gato. Que isso, mano. Gato Trovão. É a versão brasileira. Meu tio Finado Vadim, ele fazia assim, ó. Jesus Gato. Quando ele falava Jesus Gato, os gatos saiam correndo, mano. Era, mano. Ele treinou os gatos pra fugir dele quando ele falava assim. Jesus Gato. Aí os gatos saiam a milhão da casa. Minha tia, tinha uma tartaruga chamada Donatella. Fugiu. Ah, não. Então só a tia... Ah, merda. Como que deixa fugir? Só a tia é uma merda. Não joga sal que ela derrete essa lesma. Como é que foge uma tartaruga, porra? Como que foge uma tartaruga, Donatella? Ela deixou fugir. Não, 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 não. É a tia Lúcia? É a tia Lúcia. Ah, não. Então não é não. Tia Lúcia, eu gosto da senhora. Mas, mano... Fugiu a tartaruga. Não, tem um ditado, tem uma piada que os caras falam assim... Um ditado que a galera fala assim... Ficou mal. Esse cara aí, mano... Esse cara aí é tão lesado, tão atrapalhado, tão lerdo... Que se ele cuidar de duas tartarugas, uma foge, eu tô morrendo de fome. Esse ditado. Minha tia deixou. Minha mãe falava pra mim... Se você cuidar de duas tartarugas, você é tão morto que uma foge, eu tô engravida. Caralho! É machucado. A minha tia deixou uma tartaruga fugir, mano. Não, para, mano. E vai pra onde a tartaruga, mano? Imagina a tartaruga na calçada, em Osasco. Não, agora eu tô livre. Você sabe pra onde eu vou? Quem? Eu sou uma tartaruga, mano. Amigo, por favor, por favor. Fica autonomistas. Ah, não dando sinal pra mim. Para, rapido, parando pro busão. Fugiu, mano. Para, para, para. Não, na casa eu tenho um bicho pra bosta. Ah, vai se foda. Sério, eu tô com um cachorro recém-nascido, mano. Chegou agora, tá com dois meses, mano. Tô curtindo. Miesco, miesco, miesco. Mas tá chorando de noite? Caralho, que me acorda todo dia seis da manhã. Seis da manhã me acorda. Você tá implorando por carinho, Natinho.